Olá pessoal, meu nome é Carlos Buitre, eu sou professor da Universidade de São Paulo, acabei de ministrar uma palestra aqui no nosso simpósio, o Fórum Estelitário e Física de Saúde, e eu falei sobre o efeito, que eu estive em plataformas imperatórias, tanto para a saúde, quanto para a prática de esforço. Obrigado.